Música Então, meu pai faz tanta coisa e não me conhece Eu trabalho aqui na Progrego com motorismo, pai de família Mas eu deixei o olho de qualquer discussão Sempre que eu refei nele Essas outras caixas, como a gente chamava de antigamente Mas é falta d'água em todo campo aqui nos bairros Na periferia, na zona rural Rajada tá me ouvindo nesse